Um bom filho a casa torna, nem se for para uma rápida visita. Depois de quase um ano no Shakhtar Tonetsk da Ucrânia, o lateral Iusinho fez um balanço positivo da sua última temporada. A gente disputou três campeonatos, caímos fora da Champions, mas conseguimos ganhar os dois campeonatos do país lá, que para nós foi bastante importante. Positivo mesmo foi a reação do São Paulo no Campeonato Brasileiro. Bastaram duas vitórias seguidas e o São Paulo ganhou 11 posições na tabela. Saltou da 17ª para a 6ª colocação. Agora há apenas quatro pontos dos líderes. O São Paulo sempre buscou a primeira colocação, né? Não é à toa que está sendo um campeão já há dois anos atrás, seguido.